Enzo Celulare fala sobre a gravidez de sua mãe Cláudia Raia aos 55 anos de idade e ele revelou como se sente com a notícia. De Cláudia Raia está grávida aos 55 anos de idade, Enzo Celulare, filho de Cláudia Raia com o ator Edson Celulare, revelou recentemente como se sente com a recente descoberta da gravidez de sua mãe. Apesar da surpresa, o menino disse estar pronto para dar um bom exemplo para o novo irmão. Em sua opinião, Enzo acredita que será uma experiência diferente da que teve com a irmã Sofia Raia, quero ser o melhor irmão possível. Continuo sendo o irmão mais velho, mas já são 25 anos com a Chiara e o Luquinha. Quando eles tiverem a minha idade, estarei com 50 anos, explica, citando Chiara, filha de Edson Celulare. Mesmo assim, o menino afirma que vai participar ativamente da vida dos pequenos e que pretende dar um bom exemplo, vou ser um irmão mais experiente. Serei um irmão-tio que cuidará junto. É uma parceria, disse Enzo, mostrando sua empolgação. Apesar da grande diferença de idade, Enzo não descartou a possibilidade de que seu futuro irmão o repreendesse. Eu também serei repreendido, porque o irmão mais novo às vezes sabe muito mais do que a gente. Será uma grande bênção. Estamos muito ansiosos pela chegada do Luquinha. Cláudia Raia deve estar orgulhosa das palavras de seu filho mais velho demonstrando apoio em sua gravidez aos 55 anos de idade. E se gostou do vídeo não se esquece de se inscrever e deixar o seu like para estar por dentro de tudo o que rola no mundo. Dos famosos obrigada e até a próxima pessoal!